Contabilidade para gestores e empresários. É uma obra de Ana Manaia, Nuno Moita da Costa, António da Ameiro e Ricardo Azevedo Saldanha, apresentada na sede da OTOC. A sessão de lançamentos teve a cargo do ex-ministro Jorge Coelho, que salientou as mais-valias para a gestão de empresas e projetos. Qualquer gestor que leia, que estude este livro e que o interiorize naquilo que é a sua profissão, está aqui munido de algo muito importante que, como disse aqui o nosso bastonário, não o faça andar ao sabor das ondas e faça saber em concreto aquilo que está a fazer e controlar aquilo que está a fazer. Para o bastonário da OTOC, livros como este melhoram a forma como é encarada a contabilidade na sociedade empresarial. Continuar a conceber a construção da informação económica e financeira das empresas, como se fosse uma coisa de menor valor, é, primeiro, andar a navegar sem qualquer proteção. Segundo, viver sempre com o credo na boca, como se diz na minha terra, porque nunca somos capazes de saber o que é que vem amanhã. E terceiro, não é possível construir um futuro credível, sustentável, se nós não tivermos o mínimo de bases que possamos, naturalmente, desenvolver e que possamos assentar a nossa atividade. Além da contabilidade, a obra conta com capítulos sobre a área fiscal, a avaliação do desempenho da organização e a avaliação de projetos. Isto tem que ser muito interessante colaborar neste livro, porque nos dá uma perspectiva, de facto, que a gestão tem que cada vez ter mais instrumentos de controle para que as empresas possam ser bem-sucedidas. Devem comprar este livro porque ele, de certa forma, sistematiza a contabilidade, explicando-a de uma forma muito prática, de modo a possibilitar aqueles que iniciam uma atividade empresarial, ou que já são empresários, ou que fazem a gestão da coisa de outra, possam aprofundar conhecimentos na área da contabilidade e, por essa via, melhorarem a gestão. Ana Manaia, a única senhora do NAIPA de autores, considera a sua participação natural. Eu acho que foi bastante fácil. Os meus autores também são pessoas que são bastante abertas à integração de pessoas femininas e que reconhecem e nos tratam por igual porque reconhecem as nossas capacidades. Esta obra contou ainda com a ajuda de um antigo professor de contabilidade, fiscalidade e gestão da Faculdade de Coimbra, que tem uma relação muito próxima com um dos autores. O meu pai é um memoritário da Costa, professor de Economia e ligado particularmente à Contabilidade Analítica, pessoa com muita experiência na área e que nos deu uma extraordinária ajuda, particularmente na conjugação das diferentes áreas do saber. Gostamos sempre dos filhos. Agora, há coisas que nós não nos podemos orgulhar. Nesta situação eu orgulho-me muito, bastante, por o Nuno Moita estar na elaboração deste livro, já elaborou outros, mas este também é um livro importante para ele. O livro Contabilidade para Gestores e Empresários estará agora nos habituais pontos de venda disponível para todos os interessados e curiosos nas leads empresariais.